Essa é a cidade bananeira que recentemente foi explodida Perdemos a casa do Gui, a casa do Loppers e a casa do Geladinho Até os Wizards perderam a vila Mas voltamos no tempo com a ajuda do Loppers Reverso Sendo que foi ele que destruiu tudo E o combinado agora é fazer a casa dele na cidade bananeira Pra ele não explodir tudo novamente e fazer parte do condomínio Aí Geladinho, hoje é dia, cara, hoje é dia Hoje é dia de quê? De construir a casa do Loppers Reverso É sério? Que ainda a gente tá nessa de construir a casa dele? Ontem ele nos ajudou e voltamos pra esse mundo, voltamos no tempo Mas a gente conseguiu arrumar ele mais um dia, só que hoje não passa É melhor a gente construir essa casa logo Ele tem que ter o terreno dele no condomínio Não, vamos pegar, fazer uma casinha pequenininha e falar Essa é sua casa Ah tá, o seu pet tem uma casa gigante dessa? Mas meu pet vale a pena fazer uma casa desse tamanho? É, você acha mesmo que ele vai cair nesse papinho Loppers Reverso, você tá aqui ainda, cara? Vocês disseram que iriam construir a minha casa Aqui vai ser o terreno, vocês estão atrasados A gente nem tem os blocos ainda Voltando no tempo, eu ganhei alguns poderes E agora eu consigo dar criativo pra vocês Por tempo limitado Agora é só construírem a minha casa Loppers Reverso, que que é isso, cara? Cuidado com esses poderes Que jeito que você tá querendo sua casa? Você imaginou o quê? Um vulcão gigante E a minha casa no vulcão Loppers Reverso, como é que a gente vai fazer um vulcão, cara? Vulcão nasce nos planetas Vocês fizeram uma montanha de gelo horrorosa Um vulcão não é nada É, se bem que eu tenho que concordar A casa do geladinho ficou bem feia Coitado ficou mais bonito que a sua Eu já falei, é você que tá com inveja da minha casa Calma aí, cara Vamos dar um jeito de arrumar um vulcão primeiro Como que a gente vai fazer um vulcão, geladinho? Eu também não sei Vamos jogar uma bomba Que explode para uma montanha Temos aqui a lendária Inchadinha de ouro Que cria pedras Para criar um vulcão Nossa, olha pra isso Desse jeito vai montar muito fácil O vulcão Vamos tentar criar primeiro Uma super montanha Porque o vulcão tem que ser grande, né? Isso pelo menos tem que ser Muito maior que a do geladinho Ó, maior também não Não precisa de tanto também Já tá ficando com cara de vulcão Mas o que você acha De colocar aqui assim, ó É deixar essa parte de baixo Um pouquinho mais pro lado Tipo, mais largo a parte de baixo Gostei, ó Aqui embaixo Aqui no meio, na verdade Vem olhando, ó Já tem a parte onde vai ficar a lava do vulcão Só falta lava pra virar um vulcão E esse vulcão tá ficando bem legal, ó Eu tô gostando Ele tá na cara de vulcão Tá estruturado Sim, tá muito grande esse vulcão Já que temos o criativo É só dar alguns comandos de construções Trocando todo o cascalho por pedra E agora esse vulcão é de pedra Lopers, imagina A gente faz tudo isso Lopers Reverso ainda não gosta Até que dá pro gasto Isso aqui tá incrível Agora eu tô pensando em fazer uns detalhes de magma Assim, ó Na verdade, basalto E depois a gente tacar umas lavas em volta Pra parecer onde a lava passa A ideia é a gente criar algumas partes usando esse basalto Só que a gente tem que ser muito cuidado Pra também não ficar feio, né? Porque vamos ter um vulcão agora no condomínio Lopers Reverso vai ter que pagar mais condomínio que todo mundo, hein? E depois vai cair lava por aqui, assim, mais ou menos? É a ideia, né? Com certeza ele não vai querer que caia a água desse vulcão aqui Mas será que já não é bom colocar uma lava pra testar onde vai caindo Pra depois ir ajeitando? É assim que tá ficando o nosso vulcão com lava e basalto Agora vamos pôr um monte de lava aqui, ó Desse jeito Lava por todo lado E essa aqui é lava verdadeira Por enquanto tá bem maneira essa primeira parte Já é um detalhezinho que dá mais com cara de vulcão Depois a gente pode pensar Tem alguma coisa em erupção Eu quero jogar aqui, ó Pra esse lado Uma parte escorrendo lava Eu vou quebrar essa parte aqui E agora, ó Vamos ir pintando mais ou menos A região que a gente acha que vai cair, ó Aqui embaixo a gente pode fazer um laguinho também Aí geladinho, você acha que o Lopper Z-Verso vai gostar? Sim, eu acho que ele vai gostar muito Porque tá ficando muito bonito Eu tô gostando Mas eu tô achando que vocês estão demorando demais Querendo planejar alguma coisa Eu falei aquela vez pra você esperar, cara Que construir as casas demoram Se virem Então espera Ó, eu gostei dessa curva aqui, hein? Fizemos ali em cima e dessa E faz uma curvinha e volta pra cá Gostou dessa parte, Kiwi? O que você tá fazendo aí, geladinho? Procurando aqui algumas coisas pra ver Pra decorar aqui a parte da lava Eu gostei dessa parte aqui, ó Desse lado do vulcão Totalmente de basalto também Depois, geladinho, vem dar uma olhada aqui, cara Já estou indo Só um segundo Eu vou continuar com a lava Porque com certeza o Lopper Z-Verso Vai querer fazer alguma coisa aqui no topo Então eu tô limitando aqui com lava, ó Porque se depois ele quiser tampar E usar essa lava falsa pra fazer o chão também Ele pode fazer, ó Aqui dá um belo esconderijo Dá uma caverna Dá pra fazer um monte de coisa aqui dentro da montanha ainda Sim, aqui ficou legal Ó, o geladinho fez aqui como se fossem umas árvores queimadas Ficou legal, hein? Milokers, você viu aqui um prisioneiro? É, não, gostei dessa parte aqui ficou legal Porque a gente vai depois também colocar algumas árvores aí Vai sair comendo a bordinha, ó Aqui da floresta também Como se fosse que queimou e tá virando cinza essas árvores Seu vulcão tá pronto, cara Agora falta a casa Ou seja, vocês não fizeram nada ainda Porque não fizemos nada Pra dar a casa no vulcão Precisa do vulcão antes, né, cara? Outro detalhe que eu acho que é importante a gente fazer geladinho É vir aqui no topo e começar a substituir as pedras de cima Com o basalto Porque no topo do vulcão como esquenta mais E é onde a lava às vezes tá escorrendo Começando a ficar em erupção Eu acho legal aqui o topo inteiro de basalto E assim ficou o topo do vulcão Com o basalto no topo tá muito melhor Porque conforme vai subindo aqui em contato com a lava Principalmente aqui Tem essas pedras ainda mais escuras Agora então vamos começar a construir Então digamos que aqui vai ser a entrada da casa E eu tava pensando em fazer um lugar gigantesco Tipo assim também, ó Como se fosse uma super escadona Outra coisa que eu tava pensando em fazer daí Era alguns lados conectando Tipo assim, ó Como se fosse um andar aqui Outro aqui Claro que daí tudo mais embutido na montanha, né? Mas algo desse jeito aqui, ó Eu acho que vai ficar maneiro, hein? Sim, tá bem legal Eu já gostei desse jeito Estamos construindo Fazendo vários testes E eu acho que esse daqui ficou legal, hein? O que vocês acharam? Sim, eu gostei bastante de como ficou Ficou com vidro e obsidia no fundo Pra parecer que aqui antigamente também era lava Mas o Loper Z-Verso transformou tudo em obsidia Porque ele ia construir a casa O Loper Z-Verso tá gostando dessa mansão, cara? Eu estou Tá ficando a melhor casa do condomínio Ô, amigão Vai devagar que tem a minha casa Do que o Y competir Aí não é pra tanto, né? Aí, geladinho Essa porta aqui tá impotentinho, cara Cabe um monstro aqui Olha isso A porta é fina e gigante Olha o tamanho da porta Essa porta aí ficou imensa Agora aqui é bom a gente começar a quebrar Pra começar a construção, ó Já que tem uma porta gigante aqui E eu acho que um dos blocos legais que vai ficar É estilo a casa do geladinho Quando a gente usou alguns blocos de pedra Alguns blocos de gelo, no caso, né? E aqui, como é tudo de lava Como por causa que é um vulcão É legal usar algumas rochas Pra parecer realmente que a gente tá em um vulcão Mas, por exemplo Essa parte de cima aqui Que vamos dizer que vai ser a parte principal da casa Dá pra expandir muito pra trás ainda E aqui pode ter TV Pode ser meio que a parte moderna da casa Lopers, eu tive essa ideia aqui, ó De tacar como fosse aquelas pontes de castelo, ó E ainda tem esses... Acho que é... Como que tu fala? É cárgula? Cárgula? É, que são aquelas estátuas de pedra Que algumas se mexem, hein? Olha o aperceberto O que você acha dessa porta, cara? Eu gostei É muito meu estilo Vou colocar aqui, ó Essa lava Vou emendar nessa parte daqui E aqui também, ó Pra conectar com aquela lava Eu pensei em fazer uma caverna aqui, ó O que vocês acham? Uh, fica legal É, agora é só vir aqui E conectar tudo, ó Lava com lava Vamos quebrar essa parte aqui Porque essa aqui vai acabar invadindo tudo E a gente coloca lava em toda essa parte aqui também Uh, tá ficando legal O que você acha aqui dos gárgula na frente? Nossa, essa entrada ficou épica E aqui, ó Tá passando por baixo, né? A ponte de lava E o legal, ó Que a gente conectou nessa parte aqui Que era aquele primeiro riozinho de lava que a gente fez Então o vulcão tá todo conectado Dá pra ver que passa lava pelo vulcão inteiro, sabe? Ó, Geladinho Vem cá, cara Deixa eu te mostrar uma coisa aqui O quê? Vem cá, Kuiu Vem cá, agora a gente sobe aqui, ó Podemos ir no elevador Aí ia ser E como o Loper's Reverso também tem um pouco de água, né? Ele não é só lava E aqui, ó Um elevadorzinho pra descer Tranquilo também A gente pega e desce É, no caso eu subi duas vezes, né? Parabéns, Loper's Eu gostei A minha casa tá começando a ficar legal Acho bom, cara Porque tá dando trabalho fazer isso Agora também chegou o momento de decorar essa casa aqui E ver o que que a gente vai criar Eu vou começar fazendo essa parte aqui, ó Dando uma leve separada Fazendo uns pilares já pra interligar E aqui já ficar conectado Acho que o vidro escuro vai ficar melhor Porque vai combinar com a obsidian Tudo aqui, ó De vidro preto Nossa, agora que eu tô vendo Loper's Reverso Ele tem uma vista privilegiada da vila Ele consegue ver a casa do geladinho A casa do kiwi A minha casa E ainda geladinho Kiwi Vocês sabem que falta fazer uma casa nessa vila ainda, né? No nosso condomínio Uma casa? Como assim? É, a Aninha, ela tá de férias Mas uma hora ela vai voltar E ela vai querer uma casa aqui também E assim, eu não quero outra pessoa explodir no mundo, né? É, eu também acho que eu não quero nada explodindo aqui de novo, não Já vimos o que acontece quando não fazemos casa pras pessoas Então é melhor a gente fazer uma casa depois pra Aninha Mas quando ela aparecer aqui A gente apresenta o condomínio pra ela A gente faz uma casa Talvez aqui, ó Nessa região Essa com certeza vai ser uma das maiores casas Olha isso Por mais que não vai ser uma casa com muitos andares Mas olha o tamanho desse cômodo aqui Dá pra fazer sala, cozinha Dá pra fazer tudo Tô gostando Mas eu tô achando a minha casa Meio sem espaço Tá, que brincadeira Olha o espaço que tem aqui, cara Isso aqui é a maior sacada do mundo Aqui pra dentro tem um vulcão inteiro pra construir Aqui, o que você tá achando isso aqui com pouco espaço, cara? Já está maior que a sua, Lopers Ok, não fala isso Mas é verdade Tá maior que a minha casa Tá muito grande isso aqui Que isso? Ó, aqui eu tava pensando em fazer Dá pra fazer uma parte como se fosse o quarto do Lopers Reverso Acho que vai ficar legal, ó A gente faz esses pilares aqui Parece a casa do Draco nisso aqui Casa esquisita Olha esse lustre aqui Isso aqui é coisa de casa assombrada Quem que tem essas coisas aqui, ó No meio da sala? Você não tem bom gosto Então fica quieto Ah, beleza Ó, que bom gosto que é isso aqui O cara manda dentro do vulcão E quer falar de mim A casa do Lopers Reverso Tá tomando formato E esse é o vulcão mais estiloso de todos Eu queria dizer isso, mas tá legal Ó, aqui temos essa parte Aqui, ó Vai ser uma parte como se fosse sala Vai ter uns tapetes Vai ter umas poltronas Tipo uma sacadona gigante Meio sala Aqui, na direita A gente já vai ter a cozinha Aqui, ó Tem uma parte do vulcão E os tetos Aqui, o telhado Eu botei de lava Aquele bloco Pra parecer que a lava Tá escorrendo do vulcão Logo aqui na esquerda, ó Vai ter o quarto do Lopers Reverso E aqui a cozinha Onde o geladinho já tá fazendo E aqui a gente fez uma parte pra cá Que ainda não sabemos O que vamos fazer Provavelmente vai ser uma sacada E por que que tem Um milhão de kiwi aqui, kiwi? Você vai decorar a casa Ah, cadê o kiwi verdadeiro? Olha o kiwi verdadeiro aqui, ó Kiwi Você tá colocando estátua sua, cara Não é pra decorar a casa dele Colocando estátua sua, cara É pra fazer tapete Aqui eu tô fazendo já um tapetinho Alguma... Eu não faço ideia O que que eu tô fazendo Que eu tô tentando fazer Algum tapetão Agora, será que essa TV aqui Vai compensar? É, essa TV não tá tão gigante assim O legal é que aqui A gente tem uns blocos De outras cores, ó Dá pra tacar aqui Umas estantes, zona Nessa cor aqui Pra combinar com as rochas De vulcão Como o Lopers Reverso Só gosta de batalha e de briga Vou colocar umas espadas ali Pra decorar Aqui eu tô pensando Fazer até uma sala de jogos também Pra ver se ele se entretenha Ao invés de ficar explodindo Nossa casa Ele fica jogando aqui Dá pra gente testar uns quadros Aqui também Esse quadro combina Com a casa do Lopers Reverso Que isso? O tamanho desse quadro Olha só A cozinha já tá assim Já coloquei um balcãozinho aqui Uns pratos aqui na parede Um balcãozinho aqui Pra todo lado E olha isso Micro-ondas Fogãozinho É E olha aqui É até um bacon fritinho Nossa, tá legal a cozinha Tá começando a pegar um formato Cozinha grande No tamanho disso Já tá a mesa no meio Geladinho Vem aqui, cara Vem o que você acha desse lado aqui Tô fazendo a sala ainda Oh, eu gostei, hein E esse quadrão aqui do Pig? Fica legal, né? É do Nether Pra combinar com a lava Essa daqui é a nova sala do Lopers Reverso Ficou bem legal Aqui tá o Creeper Assando o Marshmallow Com o Kakashi Do Naruto Ali a TVzinha Aqui é um globo Pra ele ver Que par do mundo Que ele vai explodir Aqui tem um Guardian Aqui tem as estátuas De pedras Que se movem E eu e o Kiwi Estamos decorando Essa parte aqui Como se fosse um tesouro Tem um caixão ali Tem um esqueleto Tem umas moedas Uns itens antigos Entendeu? Porque o Lopers Reverso Esconde muitos mistérios E segredos Aqui A cozinha Que o Geladinho Tá fazendo Tá ficando maneiro Tá gostando? Tô gostando Tô gostando Ó, tá ficando uma vibe legal O legal é que tem as rochas Aqui que ainda parecem O tempo inteiro Que a gente tá dentro do vulcão Chegando aqui na casa Do Lopers Reverso Temos essa visão Essa parte aqui de pedra Aqui tem aquela caverna Que ficou muito legal É, o Lopers Reverso E não podemos esquecer Que ele tem o seu lado mal, né? Então Aqui ele tem uma caverna Que todos os esqueletos Que passaram aqui Vira o pé de esquina Sim, eu coloquei aqui Até umas flechas Aqui na parede Como fosse de luta Que teve Ah, ficou legal Aqui temos essa entrada E agora o nosso elevador E aqui A gente vem pra sala Onde temos piano Uma sala de TV Aqui é uma sala de jogos Tá gostando, Lopers Reverso? Tô começando a gostar Da minha casa É, ainda bem, cara Porque estamos aqui Há cinco horas construindo Aqui é uma salinha tranquila Aqui é uns tesouros Umas relíquias, né? Sim, essa sala aqui Ficou muito bonita Eu tô quase querendo Morar pra cá já Não, tá bonita mesmo Aqui ó, mas tem um clima Meio dark, né? Tem tudo onde a gente olha Ó, esses lustres Essas estátuas Esses quadros Tem a cara do Lopers Reverso, né? Sim, é a cara dele E a gente chega lá De vez de ter coisas bonitinhas Não, tem o quê? Cabeça de esqueleto Ó, ó Esse lustre de guest Ficou legal, hein? Gostou? Gostei, gostei O geladinho fez toda a cozinha Que ficou muito legal Agora falta aqui O principal, né? Senão ele não vai dar paz pra gente Imagina o Lopers Reverso É chato Se ele não dormir Aqui dá pra colocar uma caminha estilosa Pro Lopers Reverso Eu tô achando que o Lopers Reverso virou bruxo Olha aqui Tá cheio dos gatinhos É, no final ele tem o seu lado fofinho Geladinho Ele gosta dos gatinhos Também acho Não é porque é o Lopers Reverso Que ele também não se diverte, né? Vamos colocar aqui um computador pra ele Porque ele precisa jogar também Os pilares de corrente Eu acho que combina pra esse quarto aqui também, ó Vou colocar aqui Aqui temos alguns tênis, ó Guarda-roupa As coisas do Lopers Reverso Aqui eu vou colocar uma correntona sustentando, ó Que fica legal E assim ficou a cozinha Que já mostramos E aqui do lado O quarto do Lopers Reverso Olha isso Você vai lá aqui E senta ali na cadeira dele, ó Olha isso Cadeirinha Aqui o computador Ele tem aqui Tem que ser os vilões, né? O Madin Bull Thanos Até o Coringa Aqui, ó Temos umas estátuas Ó Tá, tá Legal, hein? Gostei Aqui temos armadura de lava Coelhinho Gatinho Ovelhinha O Lopers Reverso tá mudando Acho que ele tá convivendo muito com o Kiwi Geladinho Eu também acho Olha, ele tem até o bonequinho do Lopers Uh Isso aqui ele não errou Foi vocês que colocaram, né? Deixa ele ver isso aqui Ele vai querer destruir esse quarto Eu acho que ele vai gostar mais ainda Deixa ali Que no fundo do Lopers Reverso Ele é meu fã Eu sei Eu sei Inclusive esse boneco tá disponível Nas principais lojas de biquete Aproveite E agora Aqui, ó Temos esse quarto Essa sala maneirona Que é a parte do guarda-roupa, né? Ó Dá pra ver aqui que ele guarda o guarda-roupa Tem os tênis, as roupas Aqui um lugarzinho pra descansar Ficou o clima dele, né? Uma parte um pouco mais pessoal O quarto aqui, ó Mas ficou legal Com a cara do Lopers Reverso Gostou, Lopers Reverso? Eu gostei Agora eu faço parte do condomínio bananeira Você não queria muito isso não, mas... Você agora tem uma super casa No condomínio bananeira Não só uma super casa Mas um vulcão gigante Comente vulcão pra ganhar o coraçãozinho Olha os brancos surgiram Ao cair da noite Não adianta fugir Você já viu o Herobrine Ele está aqui Herobrine Não olhe pra trás Tchiu Tchiu Tchiu